Hoje o Portal UOL traz muitas matérias que foram veiculadas nesses últimos dias, tratando de conversas supostamente sigilosas entre militares ligados ao presidente Bolsonaro. E aí, nesse relato de hoje, o ministro do Exército, o então ministro do Exército, Freire Gomes, ele conversando lá com um amigo, teria dito a esse interlocutor e aí tomando como base aquilo que foi noticiado ontem, que a gente discutiu aqui, de que a Polícia Federal estaria investigando, inclusive, se houve ou não omissão dos participantes daquela reunião em relação à preparação de um golpe. Então ele disse o seguinte, ora, eu não teria dito, né? Ora, eu não falei nada, eu não denunciei nada, porque eu preferi conversar com o alto comando, porque se eu vou direto no STF, a repercussão seria muito pior, a coisa poderia explodir definitivamente. Então, eu procurei o alto comando, tá lá, isso que ele teria dito aí a um dos seus interlocutores. Ora, se ele, nesse diálogo, admite que houve essa movimentação, essa urdidura, eu não vou aqui para julgar se a ação dele foi correta ou não, de procurar o alto comando em vez de procurar o STF. Só que é mais uma evidência de que eles estavam discutindo isso. Então, é óbvio que a cada dia, a cada momento, a cada versão aí que surge, isso vai ficando mais evidente. Agora, o que não apaga aquilo que, na minha avaliação, é um erro adotado pelo ministro Alexandre Moraes no sentido de colocar, agora amenizou, mas no sentido de colocar algum tipo de obstáculo no diálogo entre os advogados. Sim. O advogado, se eu estou conversando com você, advogado, qual a evidência que a gente está tratando de questões relacionadas aí, né, aos nossos clientes? É, isso foi contestado, inclusive, pela ordem dos advogados do Brasil, né? Óbvio, mas é uma contestação óbvia. A OAB diz que isso nunca ocorreu, né, e nem deveria ocorrer. Os advogados serem proibidos de conversar, de dialogar sobre os processos que envolvem clientes que estão, de alguma forma, também dentro do mesmo inquérito, dentro da mesma ação, respondendo pelas mesmas questões.